Bem-vindos a mais um vídeo de The Legend of Zelda Majora's Mask aqui para o canal Elite Clássicos. Eu sou o Edric e no vídeo anterior finalizamos o jogo. E como eu havia dito anteriormente, eu deixaria para uma outra oportunidade para poder utilizar a First Lady Mask. E esse vídeo extra é exatamente para isso. Mas antes eu quero mostrar algo interessante, a abertura alternativa do jogo. Se você abrir o seu save e antes de clicar nele, vir aqui em opções, depois fechar e depois apertar o botão B para cancelar, aparecerá a máscara normalmente, como é a introdução que já bem conhecemos. Aparecerá o vendedor de máscaras, como se ele estivesse obtendo a máscara, não sei. E agora tem o diferencial. Ao invés de começar em Clock Town, começa em Romanes Ranch. E aqui temos uma visão durante o dia. Temos ao fundo o Link montado na epona. Temos também a pequena Romane, que está já com seu arco e flecha preparada para qualquer coisa que possa vir. Também temos a visão do Forte das Piratas Gerudo. Às vezes dá umas pequenas travadas, mas ignore isso. E temos uma coisa interessante que não acontece, que é o Link sentado ali. Ele nunca senta ali. Na verdade, ele nunca senta no jogo em si, mas... Ali ele não fica. E se ele estivesse ali, elas conseguiriam ver ele, já que ele não está utilizando a Stone Mask. Então ele seria pego. Mas tudo bem, deixando detalhes de lado. Temos também o Cemitério. Onde o Link está ali sentado, observando os esqueletos fazendo sua patrulha, como o seu mestre havia lhes ordenado anteriormente. Alguns estão brincando, outros estão parados e se divertindo, como a gente bem viu durante o detonado em si. E agora, temos uma visão do final, que é de Termina, de Clock Town, melhor dizendo, que já é a visão que temos normalmente do jogo após a abertura se finalizar, a primeira abertura. Vamos agora para o save em si. Amanhecer do primeiro dia. Restam 72 horas. E faremos um bom uso dessas 72 horas. Após você finalizar o jogo, você perceberá que tem uma máscara extra, além de todas que você recupera. Essa é a Fierce Dirty Mask, ou máscara de fera da idade, como foi traduzido aqui. E faremos uso dela. Você pode até ver que não conseguirá utilizá-la em qualquer lugar. Isso porque você tem lugares específicos que você precisa fazer uso dela. Então, vamos voando até o Bosque Catarata. Vamos até o Bosque Catarata, para que assim possamos enfrentar um templo. Que é o primeiro templo onde encontramos o Doa pela primeira vez. Vindo aqui, vamos precisar novamente ter que tocar a Zonata of Awakening. Então, vamos tocar. E teremos que ver novamente a cena do templo sendo erguido novamente. Infelizmente, somos obrigados a ver essa cena todas as vezes que voltamos no tempo. E como estamos no primeiro dia, somos obrigados a ver. Agora, vamos emergir. Vamos emergir aqui, se precisar. Aqui tem uma fada que você pode se recuperar, dependendo de como você foi na batalha contra a Majora da última vez. Vamos agora vir aqui nessa flor. E vamos voando até o templo, para que assim possamos enfrentar ele. Chegando aqui no templo, você será recebido por esse pad, como já havia mostrado anteriormente, principalmente quando fomos enfrentar o Goth pela segunda vez. E aqui você pode pular, você não precisa necessariamente ter que fazer a dungeon toda de novo, para que assim você possa enfrentar o chefe. Então vamos lá. Quer ir a guarida do chefe do templo? Sim. Chegando aqui, vamos, enfim, colocar a First Lady Mask. Algo interessante a se notar é que você pode atacar normalmente, fazer o Jump Attack, fazer também o ataque de costas, o Back Flip, você pode fazer tudo isso. mas o detalhe especial está quando você aperta o Z-Target. Detalhe também é aquela espada que fica ali em cima, que ela é diferente. Como estamos utilizando o modelo do Link adulto, que é DoC, só que modificado, se você segurar o botão Z e atacar com o botão B, você solta esse disco de luz. Esse disco de luz, se você também travar a mira e ficar travado em algum inimigo, você pode ficar spamando com o botão B. Lembre-se disso. Será útil contra o Odoa. Guerreiro Silvagem Mascarado Odoa Agora vamos travar a mira nele, chegar perto. E quando ele atacar ou fizer qualquer coisa, você pode atacar ele. Quer ver essa batalha ser muito rápida? Não vamos tomar dano de dele. Venha, faça alguma coisa. Quando ele fizer algo, você pode atacá-lo e ele será eliminado em 5 segundos. Não é uma batalha difícil, é uma batalha super fácil. Lembrando que também na versão de 3DS ele tem aquele olhão e blá blá blá, mas você consegue derrotá-lo facilmente assim. Agora, para você derrotar o Odoa, o próximo inimigo, o próximo chef, que é o Got, você precisará novamente tocar a Goron Lulabai lá em Snowhead, para que você possa, lá no Snowhead Peak, para que você possa fazer aquele Goron gigante dormir e depois ter que entrar novamente lá em Snowhead Temple, para que assim você possa entrar na sala do chefe. Então, assim, o faremos. Estamos na sala do Got. Caso você já tenha vindo para cá direto, tal como eu, você pode pegar aqui, desses dois lados, algumas flechas. Se você precisar de magia, tem aqui. Você pode pegar nesses potes, eles se regeneram com o tempo, é bem tranquilo. Até esses potes daqui, eles também se regeneram, para caso você precise de mais flechas. Então, sabendo disso, agora, o que vamos fazer, é acertar o Got, para que possamos iniciar a batalha contra ele. Monstro mecânico mascarado, Got. E a batalha contra o Got, ela é bem demorada, vamos dizer assim. Ele vai ficar correndo. Recomendo que você fique de costas, porque assim o Got, ele normalmente vem para te atacar quando você está de costas. Está vendo por esse lado daqui. Vamos mirar nele. Tem a Got, ele está vendo para cá, por esse lado. vire nele. Opa! Ah, ele conseguiu me acertar. Mas eu recomendo que você faça dessa forma. Ótimo, ficou parado. Se ele não tivesse me acertado ali, eu conseguiria acertá-lo. Vamos ficar mais ou menos por aqui, esperando o Got vir. Ouça o som da batalha. Infelizmente, a música é alta, então pode atrapalhar um pouco, mas dá para ouvir, tranquilamente, se você prestar bastante atenção. Ele está vendo desse lado daqui. Vamos esperar. Para que possamos acertá-lo, desviar dele. Ah, não consegui. Se você apertar para o lado e A, você consegue desviar dele, que pode te ajudar e muito. Você também pode acertar pelos lados. Então, se você pode atravessar o disco de luz, ele pode atravessar a parede. Então, fique atento a isso. Vamos ver onde o Got está. Às vezes, ele pode, simplesmente, se virar. Pode fazer isso que ele fez. Pode voltar. Vamos acertá-lo. Pelo menos, vai acertar um pouquinho na ida. Às vezes, o Got, ele pode, simplesmente, se virar. Voltar. Então, fique atento ao lado que ele possa vir. Essa batalha demora mais por isso. Ele está vindo por esse lado daqui. Acertá-lo. Infelizmente, ele conseguiu me acertar, mas, bom, tudo bem. Algo que acontece. Você pode também atacar pela parede, que você conseguirá causar um pouco de dano. Opa! Olha quem está ali ainda. Pau! Conseguiu me acertar. Um pouquinho de dano. E a batalha contra o Got não é nada mais do que isso. Como eu disse, ela pode demorar, ou pode ser rápida. Às vezes, eu fico em silêncio para escutar de qual lado o Got está vindo. Ele está vindo desse lado. Vamos mirar nele. Opa! Mirar nele. Desvie. Não consegui desviar. Mas o resto é só isso mesmo. Se você conseguir mirar certinho nele, você consegue causar muito dano nele. Você não precisa ficar pegando esses potes de magia. Eu que pego, pô. Isso é uma batalha bem chata. Então, é mais tranquilo fazer dessa forma. Ele está vindo por esse lado. Vamos mirar, desviar, e agora acertar nele várias vezes. Expome bastante o disco de luz. Lembrando que pode atravessar a parede. Então, você pode se aproveitar disso. Ele está vindo por esse lado daqui. Ele está chegando perto. Ali está ele. Vamos acertá-lo. Às vezes, ele pode acertar, como aconteceu comigo, mas aí é só você se levantar e esperar mais uma vinda dele. Ele já está na sua etapa final. Essa batalha contra o Gott, ela é bem demorada por isso. Eu classificaria o Gott como o chefe mais demorado utilizando a Fierce Theory Mask. Ele está vindo por esse lado. E agora ele será eliminado. Isso se ele não fizer isso comigo. Mas ainda dá para acertá-lo. É, não acertou dessa vez. Na próxima, se eu conseguir desviar dele, eu poderei acertá-lo e eliminá-lo. Recomendo também que você fique no meio. Tá, ele está vindo desse lado. Para que você saiba o lado que o Gott está vindo. E mais um hit. Ele foi derrotado. O Gott consome bastante tempo da batalha e que o Odoa perde em segundos. O Gott demora alguns minutos. Mas também não é uma batalha impossível. Uma batalha um pouquinho mais chatinha com o First Dead Link porque é uma batalha mais parada. Mas, de resto, é bem tranquila. Agora vamos enfrentar Gyorg. Lembrando que você precisa tocar a New Wave Bossa Nova para Lulo. E agora vamos enfrentar Gyorg. Nessa sala podemos colocar a máscara para que assim possamos ver a cena com ele e iniciando a batalha com ele. Então, assim vamos fazer. Gyorg Porto Bill Milagre . A batalha contra o Gyorg é bem simples. Mire nele e comece a atacá-lo. Somente isso. Cuidado para não prendê-lo na parede. Isso já aconteceu comigo. Caso isso aconteça, ele irá ficar tomando dano. Você vai continuar atacando ele, mas nada vai adiantar. Ele não passará para a segunda etapa da batalha. Então fique atento a isso. O disco de luz atravessa o chão, então não precisa se preocupar tanto com isso. Vamos então derrotá-lo. Mais um ataque, ele já era. Foi derrotado tranquilamente. Agora vamos enfrentar Twin Mode. Lembrando que você precisa tocar a Elodie of Emptiness para colocar... Você tem que acertar a posição certa. Você não precisa colocar os três blocos, mas só o primeiro e o segundo para que você consiga atingir o alvo e inverter o templo. Fazendo isso, você poderá, enfim, chegar na sala. Você poderá entrar no templo invertido. E aí assim você pode entrar no pad para que você possa enfrentar o Twin Mode. Você pode também, caso você queira, você pode aproveitar o tempo que tem e ir lá no Bar Lácteo, comprar o Chateau Romani, para que assim você possa finalmente enfrentar ele com a sua magia no máximo. Ou melhor, a sua magia com o Chateau Romani infinita. E, infelizmente, não podemos iniciar a batalha estando com o First Diddy Link. É uma pena que nessa sala não podemos nos transformar, mas podemos iniciar a batalha com o Estilo. Double Inseto Gigante Mascarado Twin Mode Ou duplo, tanto faz, como você quiser chamá-lo. Então, estando com o Chateau Romani, algo que você pode fazer, caso você queira, é travar a mira. Na versão do Nintendo 64 é bem tranquilo, você pode se travar a mira. Mas eu não recomendo tanto, por ser algo muito desnecessário. E algo que pode atrapalhar, como aconteceu aqui. Então, o que eu recomendo você fazer, é apenas atacar, sem travar a sua mira. Você aperta o Z para poder ativar, você poder utilizar a sua magia, o seu disco de luz. Mas você não... Eu recomendo que você não... Simplesmente ataque utilizando o Target. Se travar a mira, você pode soltar. Na versão de 3DS, eles são um pouquinho mais agressivos. Na versão de Nintendo 64, eles são bem mais tranquilos. Então, você não precisa se preocupar tanto. Você pode também atacar a cabeça deles. Como esse aqui veio para cá, então, só esperar o momento certo para poder atacá-lo. Não veio, mas aqui eu posso atacá-lo. Tem ali também, que eu quase consegui acertar. Mas é isso. A batalha contra eles. Como eles são passivos, eles só irão causar dano em você, se você tocar neles. Se você não tocar neles, nada acontecerá. Será uma batalha bem tranquila de ser enfrentada. Parece que eu consegui causar dano nele aqui. Mas aqui eu consigo causar nessa partida, não mais na descida que eu posso. O primeiro já se foi. Lembrando que na versão de 3DS, a batalha é diferente. Eles são mais agressivos, eles não são passivos como é aqui. Então, a batalha é muito mais divertida. E também um pouquinho mais desafiadora. Mas, fora isso, é o mesmo Twin Mode que estamos acostumados. Só que agora, sendo um pouquinho mais apelões. Eu recomendo você ficar no centro da plataforma, assim como eu estou. Porque vale mais a pena. Você pode até chegar um pouquinho perto, só para atrair ele. Ele nunca vai se submergir, se imergir dentro da plataforma. Então, você não precisa se preocupar. Apenas perto. E Twin Mode foi derrotado. Ele não é difícil. Ele é bem tranquilo. Principalmente, utilizando a First City Mask. Novamente, durante a batalha. Se você seguir as minhas dicas e ficar no meio da arena, você não precisa se preocupar com isso. Mas, caso você não fique no meio da arena, eu recomendo que você tenha cuidado. Porque, se não, você pode ir muito para o fundo da batalha da arena e você cairá num banco de areia que irá te sugar para o templo, para o início do templo. E você terá que começar a batalha de novo. Bom, agora vamos para o último dia, enfrentar Majora's Mask. Parou! Irmã! Skull Kid, não importune. Sim, sim, eu já sei. Skull Kid estava só, porque ninguém queria ser seu amigo. Blá, blá, blá. E o poder da máscara o obrigou a fazer tudo isso, porque ele não podia controlar. Como? Como você sabe disso, irmã? E aqui vai começar a fala da máscara, que não muda nada. O que muda mesmo é a Tattoo. Ela, por já ter tido essa batalha, o Link e a Tattoo já terem tido essa batalha, ela fala essa fala diferente. Então, ela já sabe o que aconteceu. E eu acho interessante que esse pequeno detalhezinho acontece aqui. O jogo poderia ter deixado passar despercebido, poderia apenas o texto ter continuado normal, mas não. A Tattoo, ela fala algo diferente por já saber o que aconteceu. O que realmente dá a entender que você já zerou o jogo, que você sabe o que aconteceu também. Isso eu acho muito, muito bacana desse jogo. Não se preocupe, deixe com sua irmã. Bem, então você vai? Não podemos fazer nada aqui, vamos. Sempre pensei isso desde que me uni a você. Você nunca desiste, sempre quer tentar de novo. Eu admiro. E aqui estamos dentro da lua. Agora, enfim, vamos mostrar a máscara de Majora, o poder da First Lady Mask. Ela irá pagar finalmente por todos os problemas que causou ao povo de Termina e mais além. Quer jogar comigo? Sim. Só tem máscaras fracas. Então, quer jogar? Sim. Bem, vamos. Vamos. MACHORUS MASK Então, trave a mira e comece a atacar várias e várias vezes contra a MACHORUS O disco de luz atravessa a máscara e causa dano Agora, na próxima etapa da primeira fase da batalha, as máscaras irão lutar contra você Mas não se preocupe, elas não irão te fazer mal algum Apenas ataques normalmente Vamos passar para a próxima Ah, que bom, você me causou dano Tudo bem Agora, senta aí, vai Senta e fica quietinho Odua, cadê você? Legal que o Odua, o mais fraco, foi derrotado facilmente Onde você está, Majora? Ah, você está aqui? Então, Majora, quietinha Não, mal criada, Majora Bom, é só você atacar ela que ela já passa para a segunda etapa É bem fácil, bem simples Você não terá trabalho algum Majora's Incarnation A encarnação de Majora, ela é bem tranquila também Quando ela parar de se mexer rápido, você pode atacá-la várias e várias vezes Porque ela é derrotada mais rápida que o próprio Odua E o mago de Majora é derrotado também tranquilamente Quando ele parar, você pode espamar à vontade o disco de dois Não precisa nem se mover Apenas atacar E assim, a batalha se finaliza Majora foi derrotada E enfim, terminamos por completo The Legend of Zelda Majora's Mask Terminamos em 100% Eu espero que vocês tenham gostado desse detonado Eu espero que ele tenha sido de grande ajuda para vocês O jogo foi feito em 100% O jogo foi feito em 100% Não temos mais nada a fazer Mostrei a batalha com o que o jogo nos permite na primeira vez E também mostrei a batalha com a First Lady Mask Por isso que eu não utilizei ela na batalha contra a própria Majora Por ser uma batalha muito, muito fácil O que mais pode dar problema é o próprio God Que ele sim é o mais demorado E dependendo de como você for na batalha Ele pode demorar ainda mais Mas de resto, todos os chefes ficam super tranquilos para serem derrotados Então é isso Muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanharam esse detonado até aqui Eu sou o Edric E finalizei The Legend of Zelda Majora's Mask em 100% Muito obrigado a todos E eu vou me despedindo Muito obrigado por tudo